Temos um belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da vila mais uma vez lotado para receber o Santos. Apita o árbitro e começa a partida. Lá vem o passe pelo alto. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. E o juiz apitou em falta marcada. Mandou a bomba direto para o gol. Pedrinho. Claudinho. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Mandou a bola ali pela esquerda. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Partiu com a bola em direção ao gol. A metida de bola. Juliano Cruz. Saltou e tocou de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar as águas, pode se complicar com a base. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Otero. Bola enfiada entre a marcação. Impediu o ataque adversário. Abriu pela esquerda. Lançamento por entre a defesa. Pedrinho. Bola para ele na lateral. Procurou alguém ali na frente. Bateu. Outra vez. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Otero. Abriu o jogo na frente. Ele tem espaço para jogar. Por cima. Gol! Lindo gol! Lindo gol! Mandou um balão lá para frente. Apinta o árbitro. Vem da primeira etapa. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Começa o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Passou muito bem pelo alto. E a batida! Pertero. Juliano. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chegou a hora da substituição. Olha a chance. Imagina só se ele fura essa bola. Fez o lançamento para frente. Otero. E ele recebe em boa posição na ponta. Aqui é o local ideal para o cruzamento. E é escanteio. E é escanteio. Conseguiu afastar o perigo. Opa! Que beleza! Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Vem a batida! Bela defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Fighter, gente nova, entrando em campo. Espaulou pelo ouro. Queremos arremesso lateral. Agora é a vez do Juliano. Pedrinho. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. E a bola chegou nele. Tentou o passe. Uma boa chance por ali. Chutou! Olha o chute! O que adianta ter a posse de bola se não sabe o que fazer com ela? Não pode perder tanto gol assim. Otero. Diego Pituca. Agora é com o Juliano. Juliano cruza. Cortou com a pontinha da chuteira. Abriu o jogo pela ponta. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha esse cruzamento aí. Subiu e meteu a cabeça na bola. Conseguiu tirar a bola dali. Essa foi a última chance. E agora tudo termina como começou. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo do 0x0 como esse que nós vimos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas acho que as duas equipes vão sair de campos satisfeitas, Milton. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro? Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Obrigado. 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 Obrigado.